Bom dia! Já vai começar o seu sábado com uma ótima notícia! Sabe aquela televisão que você tá querendo comprar? É... aparelho de som? Até computador agora que você tá querendo comprar? Ah! Ficou muito mais fácil a partir desse final de semana aqui na Nacional TV. Por quê, Gabriel? Toda a linha de informática agora, desde os micros até os periféricos na Nacional TV. Você encontra e tudo você podendo pagar em até quatro vezes pela URB... Só pela URB. Sem a Crespo. Não tem juros, gente. É URB pura e dividida. É... Importante falar que são produtos com nota fiscal, com garantia e produtos novos. É... Linha de informática somente produtos novos. Volta ali um pouquinho, Luiz, você tá vendo aí em 386, em 486, tem placa de som, tem impressora em KJET e tal. Eles vão ter também outros equipamentos, por exemplo, CD-ROM, placa de vídeo, tudo isso eles vão ter também. Kit multimídia. Kit multimídia. Se você quiser já encomendar pra eles, você pode encomendar que eles vão atrás, tá? Isso. De repente algum produto que eu não tenha na linha de informática, você liga pra gente, a gente vai te conseguir por um preço legal e por uma condição de pagamento em quatro vezes, só pela URB. Ou, se não, você me dá produtos usados na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames, fumadoras, como parte de pagamento também na linha de informática. Obrigado. Você conhece a linha 94 da Kenwood? Não é aqui. Linha 94 da Kenwood é um dos melhores equipamentos importados que tem e você já tem aqui no Brasil pela Nacional TV. Dá só uma licencinha pra gente mostrar aqui o aparelho. Olha só esse aparelho, gente. Vê se é brincadeira. Hã? Mostra nesse outro lado que tem mais aqui. Vem aqui que você vai consultar o preço. A linha de System. Opa, não vou deixar você ver, não. A linha de System, de Mini System, de Midi System, Micro System. A linha completa, tudo em quatro vezes, só pela URB. E podendo usar o seu equipamento usado também. Isso. Pelo telefone você resolve tudo aqui na Nacional TV. 915-7888. Se você quiser só vender o produto usado, liga, avaliação por telefone, pagamento em dinheiro e retiramos no local. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais equipamentos aqui da Nacional TV. E com preços.